Vou dar uma dica super útil para vocês. Todo mundo está revendo o orçamento, não está? Então, já viu sua conta telefônica? Você sabia que existe o Porto Conecta? É um produto da Porto Seguro, assinatura Porto Seguro, você sabe que é coisa boa. Quem vai falar sobre esse produto é a Kátia Lima, né? Que é a Kátia Lima, corretora de seguros, juntamente com a Fernanda França, que é consultora de negócios da Porto Seguro. Eu vou pedir para a Kátia Lima explicar por que essa operadora móvel, a Porto Conecta, está fazendo tanto sucesso, tantas pessoas estão aderindo, né? Realmente ela tem grandes diferenciais. O diferencial dela é o preço, né? Plano ilimitado para qualquer operadora do Brasil e com valor fixo a partir de R$ 114,90. Então, assim, nenhuma outra operadora tem essas condições de ligações ilimitadas, né? Para o Brasil todo. E o Porto Conecta, ele dá essa vantagem. Então, se a sua conta é alta, com certeza você vai conseguir ter uma conta mais acessível. Fernanda, aí o Porto Conecta tem vários diferenciais, né? Muitos benefícios, muitos diferenciais. Então, por exemplo, o cliente que ele é a Alto Porto, Itaú Seguros, Azul Seguros... E cartão de crédito. Cartão de crédito, bem lembrado. Residencial, produto residencial também. Ele tem o benefício, por exemplo, do Conecta Assist. O que é o Conecta Assist? Eu tenho o Portoboy e o celular reserva. O que seria o Portoboy? Esqueci meu celular no determinado local e eu ligo que a Porto busca ele para mim. O celular reserva. Meu celular quebrou, caiu. Como que eu faço? Vou ficar sem as minhas ligações ilimitadas? Nem pensar. Eu ligo para a Porto e a Porto me empresta um aparelho similar ao meu por 30 dias. Gente, esses são alguns dos benefícios. Existem mais, né? O importante é chamar a Kátia, sentar com ela e verificar tudo isso pessoalmente. E fazer um plano que se adequa a você, com certeza, com um valor muito menor do que o valor que é praticado no mercado. Não é isso, Kátia? Isso. E nós fazemos também a portabilidade, né? E não tem fidelidade. Então, isso é uma questão, assim, que vale muito a pena. Porque o cliente, às vezes, ele tem medo de mudar de operadora por conta da fidelidade. De repente, você muda de operadora, ah, eu vou ter a fidelidade de 12 meses, tem que ficar preso. Não, na Porto Seguro não tem fidelidade. Então, vale muito a pena vocês fazerem essa portabilidade e experimentarem a linha conosco, né? Fora o desconto que vocês vão ter na renovação do automóvel, desconto na mensalidade também, desconto em uma mensalidade no Conecta. Então, vale muito a pena. Olha só que legal, gente. Porto Conecta. Chame sem compromisso a Kátia Lima ou o seu corretor de confiança. Saiba mais sobre o Porto Conecta e, com certeza, você vai fazer uma economia significativa. E vai estar antenado e vai ter esses benefícios que só o Porto Conecta promove para você. Porto Conecta é da Porto Seguro. Parabéns, meninas. Obrigado pela dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.